Quem fez foi Lula. Se Lula não tivesse iniciado, não existia transposição, não. A gente ainda estava esperando, era mais de 500 anos daqui pra frente. Graças a Lula, nós temos água. Graças a Lula, a iniciativa de acreditar que era possível, nós hoje temos água. Nós temos o privilégio de dizer assim, essa água aqui é nossa. Nós conseguimos produzir com essa água. A água que entrou pra cá foi quem? Lula. Quantos governos não passaram lá dizendo que iam fazer e não fizeram nada? Todo mundo aqui na região sabe que essa obra é do Lula. Lula que fez. Aqui não teve uma pá de terra do Bolsonaro. Porque abriu uma torneira e dizer que fui dele à transposição. Essa história pode ser contada no sul do país e em outro local, né? Mas aqui na minha terra não. Aqui não se cria não. Água é vida. A prova tá aí, corre, não sei o cuidado, não foi? Pronto, tá aí. Tinha gente duvidada que não vinha nunca. Aí eu digo, homem vem. Lula ficou na história pra nós. Ó, água. Água que Lula trouxe, ó. Essa é a água que Lula trouxe. Lula lá. Lula lá.